Não sou eu quem vive, melodia Costa Magna. A melodia deste canto é de Costa Magna e as palavras devem ser do padre João Batista Alemão, autor da Arpa de Sião, pois do contrário ele costuma informar o autor das palavras Os pensamentos deste canto são de São Paulo que disse Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim E de Santo Agostinho que escreveu no livro das confissões Escreveu, oh beleza tão antiga e tão nova, contar-te conheci Não sou eu, meu Deus, quem vive e respira neste peito meu Mas és tu que meu te has feito e a quem eu sempre amarei Eu sei pelo fundo que me abraza e me governa A te achei beleza eterna, não jamais te deixarei A te amei beleza eterna, não jamais te deixarei A te amei beleza eterna, não jamais te deixarei A te amei beleza eterna, não jamais te deixarei A te amei beleza eterna, não jamais te deixarei A te amei beleza eterna, não jamais te deixarei A te amei beleza eterna, não jamais te deixarei Apresente-me à terra, seus prazeres, seus amores A te amei beleza eterna, seus amores No meu peito os ardores a ti sempre consagrarei Eu não sinto senão desejo e não tenho senão afeto Sim, que achei meu privileto Sim, que achei meu privileto Nunca mais te deixarei Sim, que achei meu privileto Nunca mais te deixarei Nunca mais te deixarei Sim, que achei meu privileto Nunca mais te deixarei Nunca mais te deixarei Nunca mais te deixarei Nunca mais te deixarei Sim, que achei meu privileto Nunca mais te deixarei Sim, que achei meu privileto Nunca mais te deixarei Sim, que achei meu privileto Sim, que achei meu privileto Nunca mais te deixarei Sim, que achei meu privileto Nunca mais te deixarei Nunca mais te deixarei Nunca mais te deixarei Sim, que achei meu privileto Sim, que achei meu privileto Nunca mais te deixarei Sim, que achei meu privileto Sim, que achei meu privileto Amém.